Na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados votaram e derrubaram o veto total ao projeto de lei que trata sobre o uso de equipamentos de proteção individual e de menor potencial ofensivo por agentes de segurança sócio-educativos. Aqui nós temos a DIN 5243 do STF que deu guarida a uma lei no mesmo sentido, uma lei federal. Então, conclui de modo que a garantir o uso de equipamento de proteção individual e instrumento de menor potencial ofensivo o agente de segurança sócio-educativo é dar aparato à proteção da vida dos profissionais e dos adolescentes infratores. A situação das rodovias foi outro assunto debatido na reunião. Foi aprovada a proposta que cria o programa Usuário Ativo, que incentiva a participação das pessoas no fornecimento de informações relacionadas à manutenção da malha rodoviária estadual. A iniciativa viabiliza a participação dos usuários em tempo real por meio de uma rede que reunirá informações destinadas à situação das rodovias dirigidas à Secretaria de Infraestrutura com o objetivo de ser canal de averiguação de procedências e encaminhamentos às dificuldades e ocorrências na malha viária. O que trata sobre o dever de as locadoras de automóveis disponibilizarem veículos adaptados para pessoas com deficiência, o que atribui ao poder público o custeio das despesas nos casos de veículos roubados e depois recuperados, e o que reconhece o Santuário Nossa Senhora de Fátima em Siderópolis como ponto turístico religioso de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto